Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina, então é aquele esquema né, se você tá chegando aqui pela primeira vez já se inscreva, somos aqui mais de 141 mil vascaínos, faça parte você também, é de graça e todos os dias você tem informação sobre o nosso Vasco da Gama aqui no YouTube, de graça, é só se inscrever aí no canal. Se você já é um inscrito, deixa o like, você sabe que o like é muito importante pro vídeo ser divulgado pra mais vascaínos. Nesse vídeo a gente vai atualizar as últimas informações do nosso Vascão e também vamos falar sobre a parceria que o Vasco anunciou ontem né que vai ser muito bacana pra quem é sócio torcedor do clube, vou explicar aqui, tentar explicar direitinho pra vocês como isso vai funcionar mas o torcedor do Vasco e o sócio torcedor do Vasco vai ganhar bastante aí com essa nova parceria anunciada pelo gigante da colina então vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente começa Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e quero falar com vocês da 1xbet Você conhece a 1xbet? 1xbet é um site esportivo onde você pode apostar em qualquer partida de futebol, de outros esportes, todas as principais competições mundial você encontra lá na 1xbet. E a 1xbet tem uma parceria aqui com o canal Machão da Gama No comentário fixado tem o link e tem também o código promocional Você usando o nosso código promocional, o seu dinheiro dobra lá na 1xbet Se você botou 20 reais, vira 40. Se você botou 100, vira 200. Enfim, então é uma oportunidade bacana pra você apostar, jogar lá na 1xbet E não para por aí. Todo mês a gente faz um sorteio aqui no canal valendo algum produto oficial do Vascão No mês passado fizemos o sorteio valendo um agasalho do Vasco, foi um sucesso, então a gente vai repetir o sorteio valendo esse agasalho do Vasco da Gama É só você fazer o seu depósito lá na 1xbet e mandar o comprovante para o e-mail que está aí no comentário fixado No mês passado o vencedor foi o Lucas e o Lucas tem um recado aí pra você Fala galera do Machão da Gama Estou passando aqui pra agradecer o Juninho com o Bacerial 1xbet por essa blusa do Vascão e da Liva Então estou esperando o seu comprovante lá no meu e-mail, o comentário fixado está aí com todas as informações E o dinheiro que você colocar lá na 1xbet você pode usar pra apostar, o dinheiro é seu É isso, venha pra 1xbet, o melhor site esportivo do mundo E vamos começar aqui o nosso vídeo atualizando algumas informações que aconteceram aí no final do dia de ontem Como por exemplo o contrato do Tavares, atacante que o Vasco contratou do Internacional E que já está registrado no BID da CBF, o jogador já pode atuar aí pelo Vasco da Gama A expectativa é de que na próxima partida do Sub-20 o Tavares já ganhe aí uma oportunidade Jogador que vem aí com boas indicações do Internacional Teve uma boa passagem lá na base do Internacional, fez gol pra cacete E agora assinou com o Vasco da Gama Será que o Tavares vai ter oportunidade também no time principal? Vai ter que suar um pouquinho lá na base né Pra poder conseguir jogar no time de cima também Mas já está tudo registrado e ele já pode atuar tanto na base como no time principal do Vasco Bom, outro assunto também que foi muito falado ontem foi sobre o Hernanes O Meia Hernanes, ex-seleção brasileira que estava no São Paulo Rescindiu né, chegou ao fim a passagem dele com o São Paulo E aí muitos vascaínos falaram ali que poderia ser uma oportunidade pro Vasco né De assinar com o Hernanes, de tentar ali uma proposta com o Hernanes De trazer o jogador pra São Januário Que ele poderia ajudar aí nessa disputa de Série B do Campeonato Brasileiro Isso animou boa parte da torcida do Vasco, deixou também outra parte assim Pô, o cara já está velho, deixa isso pra lá Enfim, mas foi uma coisa aí que movimentou ontem o noticiário vascaíno Mas a chance do Hernanes jogar no Vasco é praticamente zero né A informação do Flávio Dias ontem no canal Atenção Vascaínos É que o Hernanes tem um alto salário né Um salário muito acima da realidade do Vasco E que ele tem o desejo de jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Não tem vontade de disputar a Série B Então o alto salário e a vontade do Hernanes em jogar a Série A ainda Ele acha que tem futebol pra jogar mais uma Série A Praticamente deixa o negócio inviável Então apesar ali do Pássaro já conhecer o Hernanes né Por ter trabalhado no São Paulo A chance dele vir pro Vasco aí é praticamente zero Outro assunto que movimentou ontem foi Alex Teixeira Mas dessa vez nada de especulação de Alex Teixeira no Vasco não É que o jogador praticamente definiu o seu futuro né Ele deve jogar na próxima temporada no Besiktas da Turquia Deve ser anunciado lá como reforço E vai jogar lá ao lado do Souza né O volante cria do Vasco também E que atualmente também joga no Besiktas da Turquia Quem também deve assinar lá com Besiktas é o Diego Costa Todos esses jogadores atuarão aí no Besiktas que é o atual campeão turco Então teremos Souza e Alex Teixeira não em São Januário Teremos lá no futebol turco no Besiktas Que fazem, que situação Enfim mudando o assunto agora vamos aqui pro tema principal desse vídeo Vamos falar da parceria que o Vasco anunciou ontem à noite né O Vasco fechou na quinta-feira uma grande parceria que vai virar aí um grande programa de desconto Para o sócio torcedor vascaíno Esse programa foi batizado de Vasco mais alegria E oferecerá vantagens em produtos e serviços para o torcedor vascaíno Não só para o sócio, também para o torcedor normal do clube né O torcedor que ainda não se associou ao gigante da colina Ou que por algum motivo né, era sócio e parou de pagar Todo mundo será beneficiado aí com essa nova parceria fechada pelo Vasco A ideia é de que num futuro bem próximo Todos os torcedores do Vasco né, sócios ou não sócios Possam beneficiar aí, se beneficiar né, dessa parceria No momento, com exceção dos planos Camisas Negras, Animal e Almirantinho Todos os sócios torcedores e estatutários do Vasco Terão acesso gratuito à plataforma Vasco mais alegria De acordo com o Vasco, só essa adesão à plataforma Vasco mais alegria Já gera ali uma economia imediata de R$19,90 Que seria o custo para a pessoa assinar essa plataforma Não é que é uma plataforma ali que dá desconto em várias grandes empresas Várias grandes marcas do mercado nacional e mundial E como eu disse, quem não for sócio do clube também pode ser beneficiado O Vasco informou que em breve vai disponibilizar aí um cupom de 50% de desconto Para o cadastro no Mais Alegria convencional E parte desse valor será destinado ao Vasco da Gama Essa parceria que o Vasco fechou irá oferecer centenas de descontos e benefícios Em várias plataformas como por exemplo Uber, iFood, Spotify, Centauro, Playstation, Xbox Live Enfim, uma cacetada de produtos que o sócio do Vasco poderá ter desconto Além disso, cinemas, supermercados, lojas de aplicativos, lojas de roupas Enfim, se o Vasco Caino colocar ali na ponta do lápis e fizer as contas A quantidade de desconto que ele terá no fim do mês vai pagar aí a mensalidade Vai ser maior do que o valor da mensalidade Inclusive o Vasco já divulgou ali o percentual de desconto Em algumas empresas que já tem essa parceria com a plataforma E mostrando quanto o torcedor vascaíno que é sócio, quanto o sócio vascaíno Poderá ter de desconto nessas empresas Já está aparecendo aí na sua tela como por exemplo No Uber, você vascaíno é sócio do clube e utiliza muito a Uber Você tem 15% de desconto no Uber se cadastrando aí nessa nova plataforma de parceria do Vasco da Gama 15% também no iFood, 15% no Spotify Tem desconto até no Tinder meu amigo Você que está aí encalhado, está ali no Tinder tentando arrumar alguma coisinha Tem desconto de 20% lá para você assinar o Tinder Então é uma parceria aí que para o torcedor, se colocar aí na ponta do lápis Para o sócio do clube, acaba sendo válida Você consegue aí economizar em várias situações Quem anda muito de Uber, por exemplo O cara que pega o Uber todo dia, sei lá, para ir para o trabalho, alguma coisa do tipo Gasta 300 reais por mês de Uber, ele vai gastar 15% a menos 15% de 300 reais Eu sou ruim de matemática, mas você pode fazer a conta aí Você vai ver aí que vai dar um dinheiro maneiro Quem pede muito comida no iFood também Galera que não sabe cozinhar, galera mais jovem, mora fora de casa, está estudando Pede muita comida Eu já tinha uma época que eu pedia comida no iFood praticamente todo dia Você sendo sócio do Vasco, você vai ter sempre ali 15% de desconto no iFood Então, se colocar aí na ponta do lápis Eu acho que é uma parceria importante aí e interessante para o torcedor Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreva Vou deixar o link aí do Vasco Mais Alegria na descrição do vídeo Que lá tem mais informações, você vai ver direitinho também como se cadastra E pode participar também dessa nova parceria aí fechada pelo Vasco da Gama Tamo junto, um abraço, saudações às carinas Até a próxima, fui!